É pessoal, o Neymar cansou da Choquei, cara, ele simplesmente tacou o dane-se aqui, tá todo mundo bolado com a Choquei por causa do caso daquela garota, né, acho que todo mundo viu isso E olha só, mano, vamos dar uma olhada aqui no que o Neymar falou, porque a Choquei, cara, já tentou destruir várias vezes a carreira do Neymar, né, já postou várias coisas assim, sem procurar a fonte E dessa vez eles passaram dos limites, né, dessa vez eles passaram dos limites e, cara, não é possível que não vá acontecer alguma coisa com essa página, né Enfim, vamos dar uma olhada, olha só, o Neymar postou isso aqui no Instagram Diversos sites de fofoca, redes de TV e todos os tipos de meios de comunicações têm que tomar muito cuidado com o que você posta ou fala Aos haters, vocês que propagam ódio, os que sabem de tudo, os donos da verdade, os santinhos que nunca erram, parabéns, fizeram mais uma vítima O discurso na internet respeitar o próximo não existe Isso aqui é muita verdade, né, mano Cara, é assim, é impressionante, por isso que eu sempre tomo muito cuidado aqui no canal, cara Você sair dando um monte de notícia, assim, você não sabe, igual o caso do luva de pedreiro, por exemplo, com a lã de Jesus É, mano, é muito fácil você chegar na hora que o cara tá sendo já totalmente apedrejado, você chegar pra apedrejar também, né Mas a gente nunca sabe o que acontece, né Igual quando surge uma parada absurda do Neymar, que não tem confirmação e coisas do tipo Você não pode chegar e postar já como se fosse verdade, entendeu Ah, o Neymar traiu lá pela quinquagésima vez a mulher dele Cara, primeiro, quando isso surge na Choquei, ninguém sabe se é verdade O Léo Dias posta qualquer coisa que ele vier na cabeça dele, ele posta, irmão Pra ter engajamento, pra ter like Pra quem não sabe como funciona aqui no YouTube Quanto mais visualização você tem, cara, mais dinheiro você ganha E nessas páginas aí, nesses blogs, é a mesma coisa Se tiver muita gente clicando na sua página pra ler a notícia completa Por mais que ela seja verdadeira ou não O anúncio tá rodando, cara O anúncio tá rodando lá e você tá ganhando mais dinheiro conforme mais pessoas entram na sua página Então, vira, acaba que a própria forma de funcionar aqui na internet Ela favorece quem posta coisa assim sem querer checar a fonte Sem querer saber se é verdade ou não Porque o pessoal tá ganhando dinheiro de qualquer jeito, mano Então é exatamente isso que o Neymar falou O discurso na internet de respeitar o próximo não existe É claro que não existe Porque você sabe que se você for ganhar dinheiro desrespeitando o próximo Vale a pena É sempre assim Eu sugiro que vocês assistam um filme aí chamado O Abutre Que tem bastante coisa a ver com isso também Não sei, comenta aqui embaixo se você já assistiu esse filme aí Esse filme é sinistro Enfim, vamos continuar lendo aqui Ódio real de todas essas pessoas que se escondem atrás de perfil de internet Pra falar mal de outra pessoa Essas páginas de fofoca, né Página de fofoca é uma desgraça, cara Querer ser o primeiro a dar notícia pode acabar com a vida de alguém Não é todo mundo que tem um mental forte Escreveu aqui o Neymar Deu um desabafo, né Porque, cara, imagina quanto que a esposa do Neymar já sofreu também, né Rapaziada, a Bruna Biancardi Ela até postou um negócio Não sei se vocês viram isso, cara Olha só Imagina quanto que a Bruna Biancardi Que é a ex-namorada do Neymar Não ficou bolada também, cara De ver ela sendo humilhada todo dia aí, cara Isso tem... Claro, tem culpa do Neymar também Que o Neymar fez um monte de besteira Mas tem várias coisas que o Neymar não fez Que também colocaram na conta dele, entendeu E aí ela postou o seguinte De coração partido com essa notícia Até quando a internet vai acabar com a saúde mental das pessoas E não adianta culpar somente os perfis de fofoca Você que fica aí destilando ódio Fazendo comentários a respeito da vida do outro Instigando hate, fazendo piadinha Você também é culpado São as pessoas que dão audiência, né, cara Que são as primeiras a compartilhar o negócio lá que o Léo Dias posta Que manda pra um monte de gente Que acha engraçado e tudo mais, né Enfim Você não sabe pelo que o outro está passando Pare de usar a internet como meio de disseminar suas próprias frustrações E aí ó Teve uma vez, teve uma hora que ela falou aqui Olha lá ó Se eu não tivesse uma ótima saúde mental Terapia em dia e pessoas incríveis ao meu lado Não sei o que já poderia ter acontecido comigo Pois não é nada agradável receber hate, opiniões E ver tanta mentira a seu respeito por aí Espalhadas por pessoas que se escondem através de perfis na internet E se acham melhores do que as outras Não é todo mundo que aguenta Apenas parem de assassinar vidas na internet Caramba, cara Pegou pesado aqui no final E é verdade, não tá exagerando, né Não tem mais como você falar que tá exagerando, cara Mandou bem demais aqui a Bruna Biancardi O texto dela acho que ficou até bem mais Bem mais bem feito aqui do que o do Neymar, né Foi mais claro aqui, mais sucinta Resumiu melhor, foi mais E ela tem bastante lugar pra falar isso, né Ela tem bastante lugar pra falar isso Porque pô, o que que essa garota já sofreu, né mano É impressionante E aí o pessoal tá felizasso com o Neymar aqui Todas as páginas de futebol e tal, né Olha lá, o central do Braga Que mitada do Neymar Esse aqui, ó, sincerão Esse é o Neymar que queremos Acertou muito Esse outro aqui falou Neymar, herói nacional Aqui o Neymar foi gigante Publicação de Neymar Esse aqui foi do Paleta do Futebol, né Neymar que também é alvo da showcase Posiciona sobre o caso Neymar vem Instagram Imagina achar que o Neymar realmente tá preocupado com a mina Barra família E não tá só aproveitando a situação pra atacar uma página Que atacava ele Ele não consegue compreender que realmente as pessoas Por mais que as pessoas sejam muito famosas e tal Elas têm sentimentos também, cara Duvido que o Neymar tenha falado isso aqui Só porque ele quer atacar a página E agora que essa situação passou tantos limites assim, né pessoal Agora que a gente viu as consequências mesmo Dessas notícias falsas que fazem na internet E tipo, fofocas que fazem De que fulano tá ficando com outro fulano E que fulano tá mandando mensagem Cara, quantas mensagens já apareceram aí Algumas verdadeiras, mas outras falsas do Neymar Certo? Com outro, mandando mensagem pra outros modelos Aquela outra lá Aquela ruiva lá que eu esqueci o nome Bela Campos, eu acho Ela tá postando mensagem fake até hoje lá, cara Pra chamar atenção Esses dias ela postou lá que o Messi mandou uma mensagem pra ela Então assim, a mulher se perdeu completamente na vida, né cara Enfim, mas é muito doido Essa rede social Esse mundo de fofoca e notícia online, cara É uma parada bizarra, mano É uma parada assim E aí ó pessoal, a consequência Todo mundo falando sobre isso, né A página da Choquei já saiu do Instagram Tá fora do ar É... Até o Nicolas fez um vídeo aqui Como é bom acordar e não ver nenhum post da Choquei na timeline Mano, eu já bloqueio a Choquei há muito tempo, cara Sem brincadeira O pior de tudo foi isso aqui, né cara Isso aqui foi o pior de tudo, mano Na moral A menina implorou para que a Choquei tirasse os prints mentirosos sobre ela da laguna E o dono da página ironizou ela Cara, isso aqui foi o pior, mano Avisa pra ela que a redação do Enem já passou Pelo amor de Deus Pô mano, isso aqui é triste, cara Na moral, mano É assim, uma parada triste, cara Você tem que tomar muito... Às vezes eu fico pensando também nisso, cara Às vezes eu fico bolado de... De postar algumas coisas Porque, cara Quem tem algum... Alguma voz na internet, mano Você tem que tomar... Assim, eu sou um cara que vocês sabem que eu gosto de zoar Eu gosto de... De fazer ironias aqui no canal e tal Dar uma gastada, mas... Tem que ter muito cuidado pra não passar dos limites, né mano A gente tem que ter muito cuidado, cara Porque... A chance de cometer uma injustiça aqui na internet Pô, tem uma consequência horrível igual essa Que aconteceu com essa garota Mano, é uma parada muito... É uma parada muito triste, mano Na moral Uma parada muito triste, pessoal Mas enfim, cara É isso Não sei o que vocês acharam aí do vídeo É... Realmente é uma situação muito chata Que aconteceu Uma tragédia gigante, enorme E... É isso, cara O pessoal agora tá... Tá feliz com o Neymar, né E essa internet é maluca também, né Tem dia que o pessoal tá feliz com o Neymar Tem dia que tá triste Mas é isso, cara Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou dessa situação aí E é nóis, pessoal Um forte abraço Valeu Até o próximo Até o próximo Tchau Tchau